Olha aí galera da noite da FIFA TV, nós estamos aqui com o Dilson Branco, é isso mesmo garoto? Sim. Pô, esse camarada, além dele pedalar, pedala, de capacete, de capacete, olha que lindo, o cara é o editor de um livro pra lá de sensacional que vocês já viram no relance aí. Eu amo bike, 50 histórias de queima andar de bicicleta, como é que você juntou essas grandes histórias que pode ser de cada um? Olha, bom, na verdade não fui eu, né, é importante dizer que foi um livro feito por uma equipe muito grande, a minha equipe da Editora Molde, eu trabalho, e eu fui um dos editores do livro, eu junto com a Lubella, e a gente quis retratar a maior variedade possível de perfis de ciclistas do Brasil, né, então, uma boa variedade geográfica, gente de todo o país, gente de diferentes profissões, idades, homens, mulheres, crianças, gente mais velha, e a gente partiu primeiro de uns princípios, de uns perfis que a gente gostaria de... Quais foram? Quais foram? Quais perfis? Sim. Olha, a gente partiu primeiro dessa diversidade, assim, começou a... A gente quer gente de todo tipo, né, esse foi o princípio da pesquisa, foi esse. A gente começou a pesquisar na internet histórias que já tinham sido publicadas, que pudesse ser algum começo de trabalho pra gente, né, então, há algumas pessoas que a gente quer virar, e a gente encontrou a nossa pesquisa, e outras a gente foi, a maioria delas, na verdade, a gente foi encontrando, conversando com gente da bicicleta. Tá, mas qual é a melhor história? Conta aí, são 50, 50 é muita coisa, qual é a melhor? É a sua? Não, a minha história não dá, nem seria a melhor também. Tá, mas você acredita, como eu estava comentando aqui com uma colega aqui, que, de repente, a gente vai se encontrar numa dessa história, é possível? É, mas acho que isso você falou, isso você estava falando, faz todo sentido. Quem pedala, ou quem pensa em começar a pedalar, ou ler o livro, a ideia é exatamente essa, que se reconheça, que se identifique com as histórias que estão ali. Por isso que a gente quis colocar pessoas de todos os destinos e tipos, justamente pra causar essa identificação. E também pra dizer que a bicicleta é universal. Tá, ó, então o negócio é o seguinte, o galera da Luz da FITO PV, nós estamos aqui com o Gilson Branco, então ele vai contar pra gente aonde, como é que a gente faz pra encontrar esse livro bacana aqui, ó. Opa, tá de ponta cabeça, olha aí, esse livro bacana aí, eu amo bike, opa, eu amo bike, bom, você ama bike de qualquer maneira. Fala aí, conta aí, como é que eu compro essas histórias, essas cinquenta? Pra comprar o livro, dá pra acessar o Facebook, fb.com, barra livro, eu amo bike. Lá tem uma loja virtual, dá pra comprar o livro, a gente manda por correio. Também tá à venda nas maiores livrarias do país, lojas físicas e lojas virtuais, dá pra encontrar, tá bem fácil encontrar o livro. E o importante de destacar é que parte do valor pago por quem compra o livro vai pra projetos que defendem o uso da bicicleta, que lutam por melhores condições pra bicicleta na cidade, por exemplo, que são a Ciclacidade e o Bad Bike, o site Bad Bike, e vai ter que cortar essa parte. É isso aí, ele vai ter que cortar, mas nós vamos ao seguinte, eu amo bike como você, cara, compra o livro, fala aí, é nós na Pita TV. Yeah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma